Semana especial do Dia da Mulher e nessa sexta-feira, dia 6, aqui na Unidade Básica de Saúde Albert Seib, no município de Rolim de Moura, teremos uma programação especial. Estamos aqui com a enfermeira responsável por estar organizando esse evento. Como é que vai funcionar, Mariana, dia 6, as mulheres que quiserem participar desse evento aqui na Unidade Básica de Saúde? Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, vai ser uma programação especial para as mulheres, né, está sendo divulgado tanto para o município mesmo, então assim, vai ser um movimento, vai ser aberto ao público, né, e vai ser uma programação bem legal, com várias coisas para fazer para as mulheres, com palestras, os acadêmicos da Faculdade de São Paulo de Enfermagem vão estar fazendo palestras, alguns processos dinâmicos com esse público, né, nós estaremos tendo também avaliações de pele com referência da ranceníase, estaremos tendo profilaxia dentária com a doutora Elisângela, coleta de preventivo, solicitação de exames de mamas, mamografias, estaremos tendo glicemia, teste rápido, e teremos um coffee break, teremos sorteios de brinde, vai ser uma programação bem legal, né, a gente aproveita já para convidar a população para estar participando conosco, né, desse evento bem legal. Fala para a gente, Mariana, as mulheres que queiram participar e usufruir do que será oferecido sexta-feira, tem que fazer um agendamento, tem que estar vindo fazer o cadastro, é só chegar que já será atendido? Não, não, como é aberto ao público vai ser demanda espontânea, né, só estar vindo nesse horário a partir das 18 horas, né, que já vai estar sendo atendido, vai estar dando já bilhetinhos de sorteios para participar, vai ser bem legal, então assim, é só vir, né, que já vai estar sendo atendido.